Atenção, olha o canarinho, olha o canarinho. Atenção, 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 olha o canarinho. Não tem erro não, fica tranquilo. Atenção, olha o canarinho. Bonita. Atenção, olha o canarinho. Olha o canarinho. Atenção, olha o canarinho. O canarinho, olha o canarinho. Atenção, olha o canarinho. Atenção, olha o canarinho. Não tem perigo. Atenção, olha o canarinho. Não dá nem pra ver direito. Gente, olha o fundo ali. Olha o fundo de estar aqui, olha. Atenção, olha o canarinho. Atenção, olha o canarinho. Maior que uma roda de trator, cara. Bonita, hein, cara. Maior que uma roda de trator, né, Patatinho? Atenção, olha o canarinho. Olha o canarinho, filha. É, olha o canarinho. Tem espinho. Esse é cheio de espinho. Vai ter espinho. Ah, mas tem outro cobra pra sua mão. Não pode? Não pode. Diz aí uma cobra aqui debaixo. Só por baixo. Levanta assim no bairro, Juliana. Ah, meu, só leve. Não! Peguei. Cuidado do espinho. Não, tira então o bicho debaixo. A gente vai quebrar ela, Rodrigo. Ai, eu não estou enfiando. Ai, tem muito bicho. Bicho? Bicho, bicho. Não, na beirada eu não vou, não. Olha aqui, tanto. Aqui tem mais pequeno, mais bonito. Olha que bonito, olha. Cuidado do quebrar, Rodrigo. Ai, saiu o bicho. Tem que passar a mão. É grossa, né, Paulinha? Olha a flor, que coisa mais linda. Tem que pegar a flor, viu? Que beleza. Tio, peguei. Tio, peguei. Chu, como é que você se sente no meio da Vitória Regi? Hum, não é. Eu acho muito linda. Hum. 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 Que coisa bonita, né? Hum. 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 Ta�. Strudada, um pau. Ta raso também. Tem pau, ó, tem pau. Levanta um pouquinho o motor, né? Ta baixinho, ta rasinho, rasinho, hein, ó. O mano. Cuidado aí, Paulinho, cuidado aí. É assim que é bom. Uma aventura de Indiana Jones. É assim que é bom. 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 Tá bom. É assim que é bom. É assim que é bom. Eu falei, eu avisei, ó, tamo olhando o filmador de Luísa tudo. Tô falando. Minha cueca, suja. Pega um cheirozinho aqui, Paulinho, ó. Pega ali, eu tô cheiro cueca. Luísa! Coloca aqui, Luísa. Vai. Desliga aí um pouquinho só.